E a polícia prendeu o suspeito de participar do assassinato de um homem em Trindade. O motivo do crime seria um furto praticado pela vítima. E quem tem mais detalhes sobre esse assunto pra gente é a repórter Tiara Cachilho. Boa tarde pra você, Tiara. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que acompanham o TBC 1ª edição. Nós viemos até Trindade, porque aqui um jovem de 20 anos foi detido. Ele é suspeito de participar de uma morte. E olha só essa história, gente. Essa vítima, ela é suspeita de ter furtado cerca de 50 potinhos desse aqui de condimentos. Condimentos de açafrão, orégano, alho poró, enfim, pimenta do reino. Depois de furtar isso aqui, tem umas imagens que mostram o Marcelo Vieira, de 43 anos, a vítima, sendo retirado da própria casa dele e depois ele nunca mais foi visto com vida. A gente conversa agora com o delegado responsável por este caso, o doutor Douglas Pedrosa, pra explicar pra gente sobre esse crime. Delegado, ele furtou os potes e na sequência foi assassinado. Boa tarde, explica pra gente essa história. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente entrou no caso na quarta-feira, na terça-feira de manhã, a vítima foi sequestrada, tirada de perto da sua mãe, a mãe tentou intervir, não conseguiu. Foram seis pessoas e uma caminhonete e acabaram tirando a vítima de forma muito violenta de sua casa. A vítima, como é visto nas imagens, aponta bastante. E de lá, segundo apontam as investigações, ela foi levada pra dentro de um dos galpões da empresa citada e submetida a outra sessão de tortura a fim de que ela confessasse a autoria do furto. Depois dela confessar a autoria do furto, Marcelo acabou sendo morto e o corpo dele foi escondido. Nós tínhamos a informação de que dois dos sequestradores haviam sido responsáveis pelo esconderijo do corpo. Contudo, a gente ainda trabalhava com a hipótese da vítima ter sido jogada ainda viva numa mata qualquer. Então a gente trabalhou de forma ininterrupta até na sexta-feira encontrá-lo, mas infelizmente já sem vida. A gente já tem todo mundo identificado, três estão foragidos, o restante a gente representou junto ao judiciário com relação a medidas de prisão e estamos aguardando a decisão do juiz. Delegado, possivelmente então a polícia já acredita que o Marcelo tenha sido assassinado porque ele furtou cerca de cinquenta potinhos desse aqui de condimentos que vale uma média de um real e cinquenta centavos. É possível então a suspeita de que ele teria sido morto por menos de cem reais? Sim, agora a gente não sabe se o homicídio, a morte foi em decorrência da tortura ou foram crimes apartados, ou seja, a tortura e ainda o homicídio qualificado. Um é mais grave que o outro. O empresário, dono da loja de condimentos, ele já foi localizado, a polícia sabe onde ele está ou ele está foragido? Ele está foragido, está escondido, mas a polícia está em cima e acredita que vai pegá-lo aí nos próximos dias. Esses funcionários que participaram desse assassinato, dessa tortura, eles vão responder por quais crimes e a polícia já sabe se eles tinham passagens pela polícia? Nenhum deles tinha passagem pela polícia, a não ser o dono da empresa que tem passagens por porte de arma. A gente acredita que os funcionários, tanto os funcionários quanto o dono da empresa, estão envolvidos com o caso, a gente tem provas robustas com relação a isso. Contudo, esperamos o laudo do ML para saber a causa da morte. Afinal, se a vítima morreu em decorrência dos espancamentos ou se realmente houve um disparo, porque tem essa situação de disparo que foi ouvido por vizinhos desse galpão, que seria um outro crime, ou seja, torturaram a fim de conseguir a confissão e depois ceifaram a vida do Marcelo por um motivo extremamente banal, como você mesmo disse, por menos de R$ 100. Com relação ao Marcelo, ele já tinha passagens pela polícia? Como que era a vida dele? Na casa, lá da imagem, a gente percebe, parece que ele morava em um lugar simples? Ele morava em um lugar simples, mas muito bem asseado, ele tinha um quartinho dele. Marcelo tinha problemas com drogas e desempregado, então ele acabou fazendo esse furto aí para tentar manter o vício e trazer algum dinheiro dentro de casa. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui no TBC Primeira Edição. Michele, volto com você aí no estúdio. Tá certo, Michele, obrigada pelas informações. A gente vê que é uma situação realmente muito triste, né? O rapaz até então não era um bandido, praticou um roubo, ok, se tornou criminoso. Aí as pessoas que foram fazer justiça com as próprias mãos e acabaram com a vida do rapaz, nesse momento também viraram o quê? Criminosos, porque a gente também não tem o direito de tirar a vida de ninguém. A justiça está aí para se responsabilizar por fazer as pessoas pagarem pelos seus crimes, né? Agora temos mais criminosos aí que foram tentar fazer justiça de forma pessoal, né? Ah, e a gente acabou de receber a notícia de que um segundo suspeito de participar desse assassinato foi preso. Mais informações você acompanha às seis horas no TBC Notícias, segunda edição.